Hora do WhatsApp 9, 9111443, mas eu gosto que você fica lá, Lamor. Vem comigo aqui, você me dá sorte. Boa tarde, Nico, meu nome é Beatriz. Beatriz é o nome da minha filha, hein? É, oi. Minha filha é mais nova, Beatriz. Aqui em casa, minha bebê fica assistindo quando o Balan Geral começa. Ó, gente, isso é uma coisa curiosa. Há pouco, Lamonier, olha aí nos stories do Instagram pra você ver. A moça postou aí, uma criancinha assim, ó. Na hora que vê o balanço, as crianças me amam, né? Só adulto que não gosta de mim, né, Lamonier? Eu vou investir nessas crianças, viu? Você vai ver, montou um concorrente do Unicef, você vai ver. Vou investir nas crianças. Aqui em casa, minha bebê fica assistindo quando o Balan Geral começa. Manda um beijo pra Ana Júlia. Ana Júlia! Beijo pra você. Ô, Ana Júlia. E Maria Cecília e minhas filhas. Só nome bonito, hein? Um beijo pra Maria Cecília também. Sol da cidade de Nath. Essa da foto é a Maria Cecília. A Maria Cecília, olha lá, ó. Ó, ó lá. Pertinho da TV, Lamonier. Doido pra minha cariciar, ó. É. Ô, Maria Cecília, eu tô aqui tão pertinho, hein? Passa a mão aí no meu rosto. Ah, que gra... As crianças me amam. Viu, mãe? Ô, eu tô no Irassema. Quando a senhora me viu pela primeira vez, hein? Médico falou assim, nasceu seu neném. Falei assim, isso aqui é uma criança bonita. Todas as crianças. Você não sabia que minha mãe falou isso não, Lamonier? Sua mãe que não falou nada. Você nasceu todo estrupiado. Eu escutei. Diz o Jarão que eu não lembro que minha mãe falou isso não. Eu escutei sim, Jarão. Não escuta quando nasce, não? Falou, Dona Irassema falou. Olha que menino bonita. As crianças vão amar esse menino e tal. Quem não falou foi a mãe do Cunha e sua mãe. O Cunha bem marrotadinho também, né? Hã? Não, mas ele é gente boa. Ele traz biscoito pra nós. Alô, Cunha! Aí, ó. Próxima. Um beijo, Beatriz. Beijo pras suas meninas aí. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Hoje é o aniversário do meu esposo, o Marconi. Olha ele aí na foto, ó. Gostaria de desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades e agradecer a ele por ser um pai tão maravilhoso. Um marido exemplar, carinhoso, honesto e um bom companheiro. Nota mil. Ó, esse homem é perfeito, hein? Hã? Que defeito? Primeiro que ele é bonito. Olha lá. Bonito. Não é? O cabelo dele é estrupiado. Então ele usa gel. Ele é moderno. A barba do homem é bonita. Ele é fortão. Tá meio murcho aqui. Mas ele tem potencial pra ser forte. Tá tipo o Fantônia, olha lá. Ele é bonito, forte. Aceitou ir lá tirar uma foto no espelho com a mulher. Que é um trem difícil, viu, Lamonê? A mulher da gente puxa a gente aqui perto do espelho pra tirar foto. Atenção, mulheres. Não chama homem pra fazer isso, não. Homem não gosta de foto no espelho, não. Gosta, Jarão? Não. Jarão falou que não. Olha lá. Ah, ele. O que que ele é, Jarão? Ó, que inveja. Ó, um pai tão maravilhoso. Um marido exemplar. Que é difícil, né? Carinhoso. Hã? Honesto. Aí tem que ser. É obrigação de todo ser humano. E um companheiro nota mil. Isso nota mil é meu. Que conversa é essa que ele é companheiro? Hã? É, você não é nota mil, não. Um companheiro nota novecentos. Te amo, meu amor. É eu que falei, não. É ela que falou lá. Nico, amamos assistir seu programa e ver você dançar. Melhora os nossos dias. Você é topzera. Aí sim, hein. É, você pode trocar lá um companheiro topzera e eu sou nota mil. Esse negócio de seu marido pegar o nota mil e não ficou muito bacana, não. Mas parabéns pra ele. Não vou poder ir no churrasco, Marconi. Nem adianta chamar. Oi, Nico. Manda um abraço pra minha irmã que está em BH. Ah, é? Vai lá. O Tramonte tá assistindo nós lá? Alô, Tramonte. Perdeu, hein? Seu programa é nota mil. Tamo junto. Ah, Tramonte. Perdeu a telespectadora lá de BH. Como é que é o nome dela e o nome do bairro, ô, Rian? Fala pra mim aí. Rian. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia? Sou a Tânia aqui do bairro de Fátima, Tóflotone. Oi, Tânia. Amo assistir o BG. Vocês são massa, vice. Sabia? Vice é... Quem que fala vice? É Bahia, né? Ali, Tóflotone tá perto da Bahia. Ó, o Vitor fala moço. O Vitor fala moço. Olha lá, vice. Vocês são massa, vice. Envia beijos pra mim. Claro. Beijos no plural, ela pediu. É um tanto. Três. Tá bom, olha lá. Minha filha Tati e meus amigos. Nico, estou com saudade de minha cidade, Recife. Ah, o vice é de lá, Lamoniê. Mas também gosta dos mineiros. É, mas também gosta... Não. Vamos mudar isso aqui, ué. Nico, estou com saudade de minha cidade, Recife. Porém, eu amo os mineiros. Hã? Ficou melhor. Beijos. Obrigado pelo seu beijo. Quem nasce em Recife é o quê, Lamoniê? Recifeiro? Recifense, rapaz. Aí, ó. Aí, Tânia. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais. Mais...